Olá meninas do meu canal do YouTube, estamos de volta para mais um vídeo de flexibilidade para bailarinas, dançarinas, bailarinas, ginastas, quem faz yoga e vamos para mais um vídeo de flexibilidade, então let's go! Nós vamos trabalhar no centro, a primeira posição vai ser com a perna direita na frente, a perna esquerda está atrás, a gente vai fazer plié, com a outra perna esticada, a gente vai fazer plié. Encaixada, perna de trás esticada, a gente vai fazer plié, pode tirar qualquer arma do chão e repete com a outra perna e vamos ao centro. Abrimos a segunda posição, andeó e trava as costas, se encaixa de lado, Centro Centro Lado Centro 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 éleve Jovem Elevê, 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 elevê. Centro, se concentra, que nós em segunda posição vamos fazer releves com as duas pernas. Tá? Toma de releves, 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 releves as duas. Releve, 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 and through, ok. E de lado, trava tudo, trava as costas principalmente de frente, ombros para baixo, barriga para dentro, ao lado. Centro, fecha o braço, e estica. E você vai sentindo o trabalho das puxas. Ok, muito alto. O próximo exercício também vai trabalhar toda a parte muscular que uma dançarina deve trabalhar. Puxa o pé nos glúteos, sem deixar você cair para frente. Puxa. 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 Força. Cavelha de guerrilha. Lado. Centro. Lado. Meio. Fecha os braços e eleve, 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 eleve. Eleve, 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 ele Releveu, 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 se posiciona no centro e ao lado. Treinamos balas, centro. Ao lado, no centro e mão lá na frente, marcando sempre um ponto, vamos de um lado para o outro e centro. Lado, centro. Lado. E centro. Ok, novamente. Lado. Centro. Lado. Centro. Relaxou. No centro. Procura sempre manter o balanço. Desce. Perna direita. Joga o peso um pouco para frente. Desce. 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 Se solta um pouco. Solta os músculos. E vamos dar continuidade. Agora, o nosso trabalho vai ser tudo completado Por flexibilidade no chão Let's go Ops, deu problema? Ok Let's go Então, temos a nossa perna Direita Na frente Colamos ela Na nossa perna esquerda Botamos o pé em ponta E pegamos lá na pontinha do pé Ok Suplex Decote Pro outro lado Alonga Ir lá na ponta do pé Ir com os pés em ponta Suplex Pé em descalos Pé em descalos Ponta Só Fica lá Coloca Em cima da perna Pé em flex ponta, já virou, tá? O meu quadril tá aí em cima do pé, eu lá na frente, sente bastante a virilha, os glúteos, os meus glúteos aditores, subiu, trocou de perna, tá? Perna em segunda posição e botamos o braço lá na ponta do pé, voltamos, plécio decote, alonga o braço, olha pra mão, sente alongar toda a coluna vertebral lateral, pézinho lá na ponta, perna esticada, suplexes, pé de ponta, suplexes, pé de flex, puxa, vem pro estilo do chão, faz ponta, fica lá, pernas esticadas, virou, toda alinhada e foi lá embaixo. Nós deitaremos, puxaremos a perna, puxaremos pra nós mesmos, pés em ponta, puxa, coloca a mão lá no pé, sobe a perna, estica o pé de base em ponta, joelho esgado, dobra, sobe novamente, faz flex, sobe novamente, leva ao lado, recolhe, leva ao lado, recolhe, leva ao baixo, faz passe, passe, sobe, pega a perna de baixo e flexiona, aqui tá dobrada por cima da perna da perna da perna de baixo, troca, puxa a perna pra você, leva ao lado, recolhe, leva ao lado, recolhe, levantou a perna, esticada, totalmente esticada, e eu dobro e faço flex, subo ponta, esticada e eu flexo, subo ponta, levo ao lado, recolhe, faço passeio invertido, olho lá pra minha mão, um, voltou, faz passeio, puxa, flexiona bastante a sua perna, ok, feito isso, vamos para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai encontrar mais flexibilidade diante desse aquecimento que a gente já fez no centro em pé e agora tá fazendo no chão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até mais, meninas! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.